Olá, amigos do canal Chão Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza, para tanto, nós vamos utilizar o Estado de São Paulo deste sábado, 14 de agosto de 2021, em edição 46.687, onde, utilizando o caderno Economia e Negócios, na página B12, nós vamos destacar mais uma notícia, já que esta será a segunda do caderno, portanto, aproveitando bem o Jornal deste sábado. O título é o seguinte, nós que sempre cobrimos a questão da energia no Brasil. Safra de ventos dá alívio à crise hídrica. Isto mesmo, parece que a energia eólica está salvando em partes o Brasil. A geração de energia por usinas eólicas bate recorde e ajuda a suprir o consumo do país. A reportagem foi feita pelo André Borges, direto de Brasília. Nós temos, inclusive, dois gráficos que dão suporte para a reportagem. Vejamos o que eles dizem. Cataventos, geração de energia eólica, cresce ano a ano no Brasil. Em 2005, o Brasil praticamente não tinha geração de energia. Agora, em 2021, até agosto, as usinas eólicas já geram 19 mil megawatts de energia, mais do que a usina de Itaipu. 738 usinas eólicas estão em operação no país. 8.550 aerogeradores estão em funcionamento. 163 usinas estão em construção. 5.445 megawatts de capacidade de geração estão em construção. Como nós temos atualmente 19 mil megawatts, em breve acrescentará-se mais 5.500 megawatts. Ranking, participação sobre a capacidade instalada total em 2020. Gente, a China, 39% de sua energia vem da fonte eólica. Nos Estados Unidos, 17%. Na Alemanha, 8%. Na Índia, 5%. Na Espanha, 4%. Na França, 3%. No Brasil, 3%. No Reino Unido, 2%. No Canadá, 2%. E a Itália, que é o 11%. O Brasil está na sétima posição. 3% no total de sua energia vem do setor eólico. A média do resto do mundo é 16%. Portanto, trata-se de um setor que será muito explorado daqui para frente. Os ventos têm indicado o caminho para que o Brasil atravesse uma das estiagens mais severas da história e drible o risco de racionamento. Entre junho e novembro, uma média de 20% do abastecimento elétrico nacional será suprido com a geração eólica. Esse volume, recorde, é resultado da safra dos ventos, como é conhecido este período do ano, quando as rajadas se tornam mais constantes e fortes. Em contraposição, a redução das chuvas, que afeta boa parte do país. Se falta água nos reservatórios das hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste, sobra vento nas costas do Rio Grande do Norte, da Bahia e do Rio Grande do Sul. É isso que tem ajudado a equilibrar a geração de energia. No início desta semana, 16% do consumo diário de energia em todo o país foi suprido pelos parques eólicos. Ou seja, um sexto de toda a geração de energia. Os aerogeradores já chegam a alimentar o consumo de um dia inteiro da região nordeste, como ocorreu no dia 22 de julho, conforme os dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS. A tendência é de crescimento. As estimativas apontam que, em horários de pico, as eólicas vão atender cerca de 23% do mercado total de energia do Brasil. Como o sistema de transmissão interliga todo o país, essa geração ajuda a reduzir a pressão sobre os reservatórios de hidrelétricas, que podem guardar mais água para tentar reduzir os impactos da pior crise hídrica dos últimos 91 anos. Atualmente, as eólicas já abastecem, em média anual, cerca de 13% da demanda de energia no Brasil. E, neste segundo semestre, essa média saltará para 20% do abastecimento. Portanto, vem se constituindo na segunda fonte geradora de energia do país. E não é só no Nordeste que os recordes são registrados. Embora tenhamos cerca de 80% da capacidade instalada nessa região, o Sul do Brasil também tem uma capacidade instalada importante, diz Elvia Ganun, presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, a AB Eólica. Essa capacidade de colheita dos ventos é resultado dos investimentos pesados que o setor recebeu nos últimos anos. Há 10 anos, a fonte eólica não passava de uma experiência dentro da matriz elétrica, com pouco mais de 900 megawatts de capacidade instalada em algumas dezenas de parques eólicos. Uma década depois, esse volume se multiplicou por 20 e já chega a 19 mil megawatts. São mais de 720 parques diariamente e colocam para girar 8.550 cataventos, nossos principais corredores de vento do território nacional. Nos principais. Que são os três estados que a gente destacou. O Rio Grande do Norte, a Bahia e o Rio Grande do Sul. No ano passado, o Brasil foi o terceiro país do mundo que mais ampliou sua capacidade de geração, com 2.300 megawatts adicionados, ficando só atrás da China e dos Estados Unidos. O setor recebeu cerca de 4 bilhões de dólares, aproximadamente 21 bilhões de reais em investimentos somente no ano de 2020. Considerado o período de 2010 a 2020, foram investidos no Brasil 37,3 bilhões de dólares nos parques eólicos. Neste período do ano, os ventos ficam mais fortes que a média, tendo um comportamento oposto às chuvas. Devido à seca, os ventos ficam mais fortes. Para produzir energia eólica, são necessários ventos estáveis, com a intensidade certa e sem mudanças bruscas de velocidade ou de direção, diz o especialista. O Brasil tem a sorte de ter uma quantidade enorme desse tipo de vento, o que explica o sucesso da eólica no país nos últimos anos. E que saibamos aproveitar cada vez mais esse tipo de energia, que é limpa, renovável, e que se tem revelado substituta da sofrida energia hidráulica, e que tem um preço equivalente à mesma. Logo, pode ser dito um preço acessível à maioria da população. É isto, nós ficamos por aqui, desejando a vocês tudo de bom, fiquem bem, claro que eu espero contar com a audiência de vocês em uma nova oportunidade do Jornal do Maza. Um grande abraço, eu espero vê-los oportunamente. Se puderem e quiserem, se inscrevam no canal, deixem seu like, um comentário, e acione os sininhos das notificações. Muito obrigado, até uma próxima. Tchau, pessoal! Tchau!